Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje, né, como vocês viram, bom, como vocês viram aí, né, é meu primeiro diário de reforma, de construção, né, pra falar a verdade Então, eu espero que vocês gostam muito, né, vai chegar alguns materiais aqui pra mim hoje E eu já vou gravando pra vocês, tá, eu tô muito ansiosa, eu não sei vocês Mas, cara, tá pra chegar a areia, brita, as coisas pra fazer Mas, ao longo que for chegando, vocês vão vendo aí, muito obrigada por tudo, gente, eu tô muito feliz Ai, meu Deus Tchau 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 Gente, eles estão aqui Trabalhando na nossa casa Porque daqui 3 meses Já vai estar pronta E eles já fizeram o assentamento quase tudo Eu não gravei desde o início Pra vocês porque Eu estava muito ocupada Mas estamos que estamos Começaram aqui ontem Já colocou Essas ferragens aqui As tábuas E já está enchendo Dois dias de serviço Com o Maxiano de ajudante Pra quem não lembra Aqui vai ser o quarto do meu pai Aqui, olha Vai ser a sala Aí vindo nesse corredor aqui Tem o banheiro Seguindo o corredor De um lado Tem o quarto que vai ser meu E do Maxiano Olha E em frente O nosso quarto Tá o quarto da Sofia Que o quarto da Sofia Vai ficar do frente de nós Estou pensando em colocar a caminha dela E gente Vocês vão ver E aqui está a cozinha Que é maior que o mundo E a área de lavar A cozinha aqui é muito grande E como eu falei pra vocês Eu recebi do Youtube E queria investir meu dinheiro Pra uma casa melhor Pra Sofia Que é a área de lavar A gente vai tirar a caixa d'água daqui Vai quebrar isso E vai ficar uma vista assim Olha que lindo Tá construindo ali também É Mas gente Acho que eu já gastei uns 3 mil Só com as coisas que eu comprei É Pra quem viu aí Eu comprei areia Cimento Já comprei brita Já encomendei a laje Mas a laje eu ainda não paguei Mas eu já encomendei a laje também Pra semana que vem Só vim bater Porque eu quero terminar essa casa O mais rápido possível Pra dar uma coisa melhor pra Sofia Porque eu quero que ela tenha O próprio quartinho dela Desde o início Já mostrei também Vão que vão, gente Tá pesado, amor? Não Tô vendo Tá aguentando nem falar? Olha E tá morrendo Vem cá Onde? Senta Pra quê? Senta Eu, é Bebei a sombra aqui Gente, dá até pra Sofia pular ali, ó Eu era assim Se tiver uns 10 anos Olha aí pra você ver A bandeirinha tem 11 anos E já tá fazendo isso Influenciando a Sofia Mas o quartinho da Sofia Ele é até grandinho Quando tiver com a laje batida A gente já vai ter meio que Em mente do tamanho que vai ficar Porque olhando assim Não dá pra ter aquele olhar Mas na hora que bater a laje Vai ter Acho que quando bater a laje Vai tá aqui ainda, né? Não sei Você já viu bater a laje? O que é isso? Coloca a laje Por cima São que viu, não? Eles vêm com cano De uma grossura De uma cabeça E vêm jogando assim, ó Tipo concreto Aí vem tampando assim Não sei Fez, não Meu Deus Ó, gente Quando a Atenal O Maxiano For pegar seu soco For poder bater Se ela chega correndo Por lá E sair ali Porque ali vai ter um portão, né? E dá pra ela sair pra rua Pior que é verdade Gente, olha O Maxiano Tá limpando ali Ele aqui Vai colocar Mangueira Que isso é Mangueira de fiação E olha aqui Aqui tá parecendo um rio de Como é que chama, gente? Cimento Olha isso aqui Bom, gente Olha aqui Como é que já tá a casa Já fez o assintamento daqui Volto a fazer de lá de trás Mas olha aqui Tem um caminhão de areia E três metros de brito ali Ó, vou mostrar a casa aqui pra vocês Esse cano aqui É cano não, é mangueira É mangueira de fiação Olha aqui, gente Aqui vai ser minha tão sonhada sala Todas essas mangueiras que tá pendurada aí Onde que vai ficar a lâmpada Ou Ou apagador Ou tomada, entendeu? Como é que é a sala A sala é bem grandinha Aqui, nesse cômodo É o quarto do meu pai Meu pai, ele vai morar comigo Porque eu sou a única filha dele, né? Ó, fiz o assintamento Só pra vir bater a laje Esse aqui é o quarto do meu pai Esse aqui é o quarto do meu pai Vindo nesse corredor aqui Tem o banheiro Ó, junilinho do banheiro Aqui é o banheiro Seguindo o corredor Tem o quarto da Sossô Da Sofia, né? Que é esse daqui Tem aquela janela lá Já passou tomada ali Ó, ali também Esse aqui é o quarto da Sofia E de frente pro quarto da Sofia Tem o meu E o do Maxiano Que é maior Que é o quarto de casal, né? Não passou fiação de luz aqui ainda E falta bater Concreto ali Aí, seguindo A gente sai na cozinha Que é a maior de todas Quem fez o planejamento O desenho dessa casa Foi minha mãe E ficou, tipo, muito grande a cozinha, né? Olha o tamanho dessa cozinha Ó, já passou o cano ali De onde que vai ficar a pia Ó, que lindo Tem aquela janela aqui E saindo Tem, tipo, uma varandinha, né? Que vai ser a área de Lavar roupa E quando eu tô querendo Colocar uma rede aqui também Aí, a casa ali É a casa do meu pai Essa aqui é a casa Que a gente manda por baixo E aqui tem essa vista, gente Olha que linda Gente, eu tô muito ansiosa Pra terminar essa casa Muito mesmo Eu quero ver Como que ela vai ficar Minha casa dos sonhos Ela é até grandinha, né? O meu quarto Quarto da Sofia O banheiro aqui, olha Vai ser bem grandão mesmo Então é isso, gente Foi isso Primeiro diário de construção 1, tá bom? Espero muito que você tenha gostado Porque eu tô muito feliz Por eu estar conseguindo Terminar a minha casa Na minha casa própria Tô muito, muito feliz mesmo Mas é isso, gente Fica até o próximo vídeo E é isso Muito obrigada por tudo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau